Devido a preservação do meio ambiente e preocupação com o futuro, o prefeito Rafael Lasky sancionou um documento no dia 20 de agosto, que virou lei, a substituição das sacolas plásticas por retornáveis ou biodegradáveis nos estabelecimentos comerciais. O documento foi assinado pelas autoridades presentes. A ideia do projeto surgiu do vereador José Junqueira, que diz ser de suma importância para a cidade. E também vai fazer um trabalho educativo de conscientização com a população. A lei da substituição das sacolas entrará em vigor a partir de 365 dias. Nós teremos um ano após a sanção. Após esse período é um período educativo, um período onde nós vamos discutir com a sociedade, discutir com a comunidade, fazendo a entender da situação importante que é de nós tirarmos do meio ambiente as sacolas plásticas. Então, esse processo vai ser um processo até de um ano, um período fundamental. É pedido, solicitado pelo comércio local, inclusive. E nós iremos, através das escolas do nosso município, das escolas do Estado, e fazer um trabalho educativo com toda a sociedade. Um projeto importante, um projeto que visa o meio ambiente. E nós temos que começar a deixar para os nossos netos, para os nossos filhos, alguma coisa mais firme em relação ao meio ambiente. Então, é uma lei que veio para ficar, uma lei que vem ao encontro da comunidade e da sociedade, e principalmente do meio ambiente. A lei visa alertar a população sobre a importância de usar sacolas retornáveis. Embora os sacos plásticos não custem nada na hora das compras, para a natureza ele tem um custo imensurável, quando jogado em rios, bueiros ou matas. Rafael Lask diz que a intenção não é prejudicar ninguém, e sim beneficiar o meio onde vivemos. Diz que eu assumi o compromisso dos 365 dias, nós discutirmos junto com o setor de meio ambiente, junto com os vereadores e junto com os setores interessados. Nós não vamos empurrar nenhum tipo de lei, goela abaixo de ninguém. Nós queremos discutir para que todo mundo ganhe, mas que principalmente o meio ambiente ganhe. É uma discussão que foi feita por todos os vereadores, teve aprovação unânime, e não tinha por que eu não discutir, não sancionar. Sancionei com o compromisso de discutirmos isso ao longo do tempo, ao longo do ano, junto com o CDL, junto com os supermercadistas também, que também demonstraram interesse em contribuir na alteração talvez do projeto. Então eu tenho certeza que foi um ato importante para o município, foi um ato importante para o meio ambiente, já que nós vivemos uma turbulência na questão do meio ambiente, nós precisamos agir. Nós estamos agindo com esse decreto de lei, esse projeto de lei de proporção do Zé Junqueira, de proponência do Zé Junqueira, que foi sancionado por mim hoje, e com certeza vai valer a partir de um ano. Tem 365 dias para nós discutirmos e fazer valer a lei. Este mercado em Joaçaba, que já vem trabalhando com sacolas retornáveis há algum tempo, verifica que não tem retorno dos clientes para o estabelecimento com a mesma. Por isso, o responsável diz que seria melhor fazer um trabalho de conscientização antes da lei. Na nossa visão, essa lei sancionada ontem pelo senhor prefeito, talvez venha a ajudar para que nós comecemos a pensar mais na nossa natureza e que comece um processo de conscientização das pessoas de que nós temos que realmente estar em dia com a consciência ecológica. Nós, particularmente, já apoiamos essa ideia há bastante tempo, nós estamos trabalhando com sacolas retornáveis, dando essa opção para nossos clientes. Então, todo cliente que vier à nossa loja tem a opção de comprar essas sacolas retornáveis e passar a utilizá-las. Porém, o que nós notamos hoje é que muita gente compra, mas não utiliza. Quando vem ao mercado, continua utilizando as sacolas plásticas. Mas é um processo, eu acredito, lento, e é um processo que nós devemos começar a chamar a atenção das pessoas para que seja uma etapa de conscientização para que seja utilizada, no futuro bem próximo, digamos assim, essa eliminação de uma forma natural. Eu acredito que as leis, de certa forma, venham a incentivar isso. Por ela própria, eu não acredito muito que assim tenha um sucesso muito grande se não houver um processo de conscientização das pessoas para que seja utilizada as sacolas não retornáveis. Então, eu acredito que esse é um processo que nós somos parceiros, nós temos maior interesse. Eu acredito que toda empresa com consciência ecológica participa desse processo, mas que deve ter o apoio e a alavanca inicial do poder público municipal. Ou seja, a prefeitura tem que tomar frente, iniciar um processo de conscientização, iniciar um processo nas escolas, iniciar um processo de começar a reciclar o nosso lixo. Não adianta, a sacola é um componente. Hoje nós temos, todos os produtos que nós consumimos hoje, utilizam o plástico. A sacola é um item apenas. Então, de nada adianta nós eliminarmos a sacola e não existir esse processo de conscientização. Por quê? Porque as pessoas vão consumir mais saco de lixo, por exemplo. Porque hoje nós sabemos que a sacolinha de mercado é utilizada para armazenar lixo. Algumas cidades que nós temos conhecimento que já iniciaram esse processo, houve o aumento no consumo exatamente de saco de lixo. Então, eu acredito que o importante é a conscientização. Nesse processo, nós somos parceiros e estamos aí para que consigamos, num futuro bem próximo, estarmos todos com esse processo natural. E isso somente com o passar do tempo e um trabalho legal de todas as pessoas envolvidas, as pessoas que têm responsabilidade. E aí Obrigado.